Música Diretor Serviço Saúde Municipio Baucau preocupa recurso humano la suficiente. Diretor Serviço Saúde Municipio Baucau Domingos Reinaldo Guterres preocupa o recurso humano na vela suficiente liulio médico, parteira, enfermero, segurança, no cleaner. Domingos até tem, recurso la suficiente, mas o profissional de saúde continuou o atendimento para pacientes, tamba iha pessoal saúde balon, makhalo o Serviço Dupla. Serviço lau vai bain, iha recurso balon, nebe maquita precisa, liulio, o insama kato vele apoio va Serviço Saúde Municipio, va tu halau niña actividade. liulio, o município Baucau, no mos, va Ministério da Saúde. Ministra Saúde Odete Maria Feritas Belohateten, iha tinangne, niha parte tenkisimo ona regulamento interno hospital referencia, coi estrutura orgánico nebe claro, no mos, ho mapa pessoal. de que tenkisimo ona regulament interno regulament interno, ho rex niña, coi estrutura orgánica, claro, nebe inclui mapa pessoal, onde vele responde, diakuita, pa problema saúde nebe população enfrenta. a tenkisimo ta bo sa pinha documento base lega ruma, nebe maquita precisa atuadia, precisa atuha força, tam e ta bo sa tira tal atenção, va la osta município Baucau des, nebe, va município dolu, nebe maquita, ne, inclui outro município manatutu. Iba ingira regulament interno publica, iha Jornal da Repubblica, ausbiakata, hamutu si tabele, convence mincieus finanzas, atuha autonomia administrativa, financeira, anestamos ho, hospital nacional, guido baradari. Dados osi Serviço Saúde, município Baucau hatudu, total funcionario hamutu atostolu hatnulu resinualu, husi número ne, composto husi médico ualunulu resinrua, enfermeiro no enfermeira ualunulu resinida, parteira limanulu resincia, analista hitu, farmácia sanulu resinlima, nutricionista tolu, saúde ambiental tolu, dentista tolu, no técnico cianulu resinlima, Efigénia Babu, Lamberto da Silva, GMN.